Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Sou o Osmar Cola e hoje eu quero mostrar para você como faz para você gravar a sua tela do computador usando o Canva, exatamente. O Canva não é só para criar imagens aí, imagens ou até adicionar videozinhos que agora também dá para fazer isso. Ele também grava a tela do seu computador, exatamente. E eu vou mostrar para você como você utiliza essa função. Então, hoje em dia, se você não usa nenhuma ferramenta para gravar a tela, vai ser fundamental para você começar a utilizar isso ou mostrar, fazer apresentações com o Canva, pode colocar gravando a sua tela, fica bem bacana. Bom, antes de eu ir para a tela, falando em tela, vou te convidar aqui a se inscrever no canal, se inscreve aí e já vai deixando o like e vamos lá para a tela para me mostrar agora, sem rolação, como funciona. Muito bem, pessoal, já estou aqui agora com o Canva aberto para mostrar para vocês. E olha só, como faz para você gravar a sua tela e utilizar a função aqui de gravação. Você vai vir aqui, vamos dar um exemplo, vou colocar aqui. E olha só, aqui para você encontrar facilmente, é isso aqui, grave a si mesmo, essa função que você vai utilizar. Vou fazer junto aqui com vocês para nós gravar essa tela aqui. Vamos clicar em cima então. E aqui ele perde as permissões para usar microfone, câmera. Então a gente vai colocar aqui, permitir, ok. Tá, então beleza. Aqui a minha câmera está abrindo ali, então se eu abrir a tela aqui, já aparece eu aqui. Tá, então já está aparecendo aí. E eu posso também deixar aqui, apenas câmera. Eu posso colocar aqui, ó. Nessas opções aqui, ó. Posso clicar aqui e aqui eu escolho a câmera, né. Está aqui essa câmera aqui que estou sendo, está utilizada. A questão do microfone. Questão de compartilhamento. Então você pode compartilhar a tela aqui, você vai clicar para compartilhar a tela que você quer gravar. Então no caso aqui, eu vou clicar nesta aqui, a tela 1. E vamos compartilhar a tela 1. Ela vai fazer assim porque está gravando a tela no caso, né pessoal. Normal. Muito normal ficar dessa forma aqui. Então para você gravar aqui a tua tela, então simplesmente vai clicar aqui, ó. Pode ver que estou na tela 1. Vou começar a gravar aqui, ó. Clica em gravar. Então ele faz aqui, ó. E olha só, pessoal. Está começando a gravar aqui a gravação. Então eu poderia mostrar aqui algumas outras coisas aqui, ó. Por exemplo, ó. Vamos dar uma olhada aqui em outras coisas que temos aqui no Canva. E podem ver que tem a bolinha aqui que está gravando, ó. Aqui, ó. Vermelhinha ali. Então aqui tem outros, é uns criativos que eu estou fazendo aqui agora. Então você pode estar vendo. Estou mostrando. Vamos dizer que eu já estivesse dando uma demonstração de alguns criativos que eu fiz para compartilhar alguma coisa. Tá. Então, beleza. Olha aqui. Eu volto. Então, está abrindo aqui, né. Posso clicar aqui que é só um demonstrativo mesmo. Eu volto aqui onde eu estava. Então aqui, ó. E clico aqui em pronto para ele parar de gravar. Beleza. E aqui agora eu clico em salvar e sair. E vai aparecer aonde, pessoal? Vai aparecer aqui, ó. Está aqui o vídeo, ó. Então o que foi gravado está aqui, ó. E olha só, pessoal. Está começando a gravar aqui a gravação. Então eu poderia... Já está rodando aqui o que eu gravei, ó. Posso aumentar aqui, ó. Olha aí. Então, pessoal. Está aqui o que eu gravei. A gravação da tela está aqui, ó. E olha só, pessoal. Está começando a gravar aqui a gravação. Então está aqui a gravação, né, pessoal. Que foi feita aqui da tela. Então é assim que você grava a sua tela aqui com o Canva. Está bem facilzinho e bem simples também para você utilizar. Beleza, pessoal? Muito bem, pessoal. Espero que você tenha entendido. Bem simples. Vídeo curto. E agora, se você precisa gravar a tela ou compartilhar com alguns amigos ou alguma coisa que você queira passar, alguma informação, um conhecimento que você queira gravar e mandar para alguém, então faça tudo direto no Canva por dentro dele gravando sua tela. Beleza, pessoal? Logo mais, então eu volto com mais dicas, mais informações sobre redes sociais e marketing digital. Até mais! Transcrição e Legendas por QTSS Tchau.